Música Ah que bem! Você vai empolgar o jogador e pegar a vida. E agora? Está abençoado, hein? Perfeito! Olha lá! Olha lá! A menina seria bom vir com a Argentina se retirar maravilhoso! A voz atrasada, a menina dela, o Rodrigo Fabio Alcácio e o seu papai. Você está filmando? Desculpa! Vamos, pastoras! Um são, um são, um são, um são! Eu não sei daí vocês! Ah tá, eu não sei! Chegou! Tchau, pessoal! Quebrada! Ah não! Tchau! Branca! Não vem! Vai lá, João! A gente tá tão feliz, tudo aqui! Oh, a gente tá batendo! Aqui tem batendo pra mim! Pega de suar meu namorado, por favor! O que é que está indo? O que é que está indo? Vou ficar uma ventanha! Que é que está indo! O que é que está indo? Ele está focando! Alguém tem água? Eu já paguei! É, vai! Vai, cara! Vai! 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 Fala aí, Sara, o que tá acontecendo pra nós? Fala aí, Sara, o que tá acontecendo pra nós? Calve, calve, pessoal! Retirada! A linha esquerda, vocês vão encontrar... A porta... Uh! 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 É! É! Chegamos! Uh! Chegamos! Vamos! Vai! É! 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 Trap, É! 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 O que? Aí o que? Eu tô comendo. Eu tô comendo. Eu tô comendo. Eu tô comendo pra depois gravar bem. Pode ficar igual, meu amigo. Não André, só é. Mas eu te chamo de Dani. Tá muito brudinho. Toma no... Na... Eu ia fazer. Eu ia fazer. Nossa, eu adorei. Meu Deus! Um, dois, dois... A cara do João! Como você tá se sentindo? João, seu Copa Glória tem 200 reais debaixo do meu travesseiro. Mãe, amo você! Tira a foto. Radical. Daniel, vem! Radical. Vai, Radical. Abraça! 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 Não, não solta. Abre! Abre! Ai, 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 ai! Que louco! Não, não, não! Vem lá! Pastoras e presbíteras! Ô mãe, ô mãe! Blog de Generation É vídeo, é vídeo, é vídeo É vídeo É vídeo É vídeo Dá um toque Dá um toque A gente tá atrás, tá na frente O Golfão O Golfão O Golfão O Caminho da Rocha O maluco até lá A Sheila voltou Jesus 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 Ah, mas eu falei que ele seguiu e pula Ele seguiu e pula Passa o celular Passa o celular Vai, passa o celular Passa! 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 Passa o celular Passa o celular O que é isso que eu vou fazer? Eu tenho tantas razões pra dizer que eu te amo Eu tenho tantas razões pra dizer que eu te amo Eu tenho tantas razões pra dizer que eu te amo Eu tenho tantas razões pra dizer que eu te amo Eu tenho tantas razões pra dizer que eu te amo Eu tenho tantas razões pra dizer que eu te amo Eu tenho tantas razões pra dizer que eu te amo Eu tenho tantas razões pra dizer que eu te amo Eu tenho tantas razões pra dizer que eu te amo Eu tenho tantas razões pra dizer que eu te amo